Boa tarde, presidente Tereza, colegas vereadores, servidores dessa casa, guarda municipal, internautas, meus colegas professores que se encontram aí fazendo um manifesto democrático, na minha opinião, que é do meu entendimento, e eu sempre digo o seguinte, nós somos em 11 vereadores, que fomos eleitos pela sociedade iguairense ou pelos eleitores do nosso município para legislar. Agora, infelizmente, nem todos os 58 candidatos que concorreram a essa vaga, que nós estamos, ganhamos o direito, através do voto direto, de estarmos aqui representando a população. Mas vejo também que, para alguns colegas, nós não representamos eles. Mas isso que eu digo, realmente, porque não cabe 58 vereadores, cabe 11. E esses 11 foram eleitos para representar toda a população iguairense. Eu não vou debater muito em relação ao projeto, porque já dei meu voto favorável, sou coautor do projeto. Em momento algum, ou seja, da primeira vez que eu tive conhecimento do conteúdo desse projeto, ou do conteúdo da educação domiciliar, eu percebi que existe uma minoria, poucas pessoas, poucas famílias, que gostariam de fazer parte desse processo educacional. Respeito meus colegas vereadores, mas jamais, na minha vida, a minha intenção, o meu pensamento foi destruir a escola pública ou a escola particular, se eu vivi dela a vida toda, e a minha família viveu dela a vida toda. Democraticamente falando, a primeira votação nós tivemos a maioria. E em nenhum momento nós procuramos um vereador, outro vereador, pedindo voto ou apoiando o projeto ou não apoiando. Tenho certeza absoluta que cada um agiu por conta própria. Ninguém foi coagido a nada. Respeito as famílias homeschooling que estão aí fora, como a vereadora Cris diz. Respeito os funcionários das escolas públicas que estão aí fora, se eu não me engano, professores até aposentados. Se não me falha a memória, eu vi ali a Miriam Teleste, se eu não me engano, que foi vereadora também nessa casa. Meu respeito a todos vocês. Só que também, de certa forma, temos que ser respeitados. Aceitamos a opinião de vocês? Sim, claro que aceitamos. Mas, de certa forma, a gente tem que fazer um balanço, que nós estamos aqui também preocupados com a minoria da sociedade. É dessa forma que eu penso. Aí, eu, lendo uma postagem na rede social do meu amigo professor José Gonçalves Dias Neto, que, além de professor, é funcionário público municipal e, além de professor aposentado, eu também sou vereador e também resido na área rural e crio peixe, vendo tilávia mesmo. Mas eu quero dizer para vocês, meus colegas vereadores, que eu moro na zona rural, mas eu não consegui comprar terra nenhuma ministrando aula, que professor não ganha tão bem assim. É até uma justificativa pelas algumas coisas que eu recebi através da rede social, chegando no meu WhatsApp. Então, eu só quero justificar que eu casei com família que tem propriedade rural em Oliveira Castro. Eu não comprei propriedade rural. Volto a repetir, não, professor que eu conheço, não ganha tanto dinheiro para comprar propriedade rural. Mas vamos aqui, eu compartilhei com o professor José Gonçalves Dias Neto, para eu encerrar a minha fala e dizer para vocês que sou favorável à educação domiciliaria. Só existe uma forma de não receber críticas. Não fazer nada, não produzir nada, não organizar nada, não empreender nada, não ter atitude em nada. E tem, enfim, não ser nada, igualmente aos que só produzem críticas. E mais um ditado popular para encerrar aqui. Carroça vazia não faz barulho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Eu gostaria só de complementar aqui, em relação aos colegas vereadores, como a professora Cris já disse, eu também, na primeira discussão, que, de repente, quem está do outro lado, estão vendo nós, colegas vereadores, como adversários. E o vereador Sandro colocou muito bem. Se Deus nos permitir, vereador, nós vamos ficar aqui, se Deus quiser, até o final de 2024. E deixar registrado também, que eu não estou aqui usando esse direito adquirido, através do voto direto, para fazer palanque eleitoreiro, e ninguém está fazendo isso aqui, nós estamos aqui para legislar, de repente, já algumas pessoas se manifestam em fazer campanha contra a próxima eleição. Eu vejo que, nesse momento em que nós atravessamos a pandemia, onde já morreu mais de 400 mil brasileiros, não sabemos se lá vamos chegar. Nenhum de nós sabemos. Quem é que nos garante que amanhã não estamos contaminados por esse vírus? De repente, na outra sessão, não estaremos mais aqui. Mas eu sempre digo que a minha consciência é limpa e tranquila. Estou agindo com a minha consciência. E me lembro muito bem, vereadora Mileri, quando você se pronunciou aqui, que você não tem intenção, hoje, de ser reeleita. Eu também digo mesmo, eu fui eleito, eu fui votado, como todos foram aqui, por 678 eleitores. Então, de repente, a oportunidade para aqueles que se manifestam hoje, sair candidato na próxima eleição, feliz em um partido, passe pelo crivo do cartório eleitoral, e ganha o direito de ser candidato. É simples, muito simples. Mas, enfim, eu quero aproveitar os minutinhos que me restam aqui agora. Como eu disse que em todas as falas minhas, se Deus me permitir, eu quero estar citando sempre o nome de um professor ou uma professora que estão nesta face da terra ainda. E hoje, a minha homenagem vai ao professor Ângelo Osias Torres. Grande professor, grande diretor, por muitos anos, permaneceu no Colégio Estadual Jaime Rodrigues. Professora Maria Elza, sua esposa também, com o qual tive a oportunidade de trabalhar por longos anos. Grande profissional, que também no passado, nos anos 70, 80, foi meu professor. Então, eu sou muito grato a tudo que o professor Ângelo me ensinou como professor e como diretor de escola o tempo que trabalhei com ele. E volto a repetir, vou para a minha casa com a minha consciência limpa e tranquila do dever cumprido. E quero dizer para vocês que eu não fui eleito para agradar também. E nem sempre vamos agradar, vereador Sandro, vereador Beto, que tem uma experiência bastante larga em termos de vereança, não estamos aqui para agradar. As minhas palavras de hoje seriam essas daí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tenha uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.